Música 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 . Oi, tudo bem! Como é? Vou dar mais dois, três. Seja bem. Um, dois, check, um, dois. Então, uma parte de uma parte, então eu posso ir para o outro lado. Seja bem. Nós estamos aqui. Eu tenho um pouco mais de música no monitor. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Veja, 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 veja. Veja, veja, veja. 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 Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. Veja, veja, veja. 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 Amém. 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 Disco! Disco! Partizani! Du musst nicht. Disco! Disco! Partizani! Gut. Amém. Tchau, tchau, tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?